Retomando, vamos voltar àquele exemplo que a gente fez e vamos terminá-lo. Então, a gente estava aqui no Dino Component Servidor e Cliente. Então, agora, o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar o nosso componente estatístico, né, remoto, tá certo? A gente já fez o do lote. Vamos pegar agora esse aqui que não é lote, tá? Eu vou fazer logo direto ele stateful, porque... Peraí, escrevi alguma coisa errada. O stateful só tem um F, é isso? Ou só tem um L? Stateful não. Ah, não, eu acho que eu tenho que importar. Pronto. Eu vou fazer logo stateful, tá? Esse estatístico remoto. Eu tenho outros exemplos aí. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o que eu fiz no estatístico remoto aqui, local, né? No componente, né? Então, eu vou pegar o componente estatístico, com todos aqueles seus métodos valorosos, E vou jogar ele lá no remoto, tá? Então, esse cara aqui agora vai pro remoto. Então, eu trouxe pra cá o meu componente estatístico agora remoto, tá? Tá aqui. E agora... E agora... Eu vou criar o cliente, né? Então, o remoto já tá aqui. O... A interface dele também já tá atualizada. Ah, não, não tá. Pera aí. Estatístico remoto, interface dele... Não, não é. Aqui é o componente. A interface dele eu tenho que atualizar, né? Então, eu vou pegar esses métodos aqui, E vou botar na interface remota. E aí... Beleza. Então, o componente já tá aqui. Aí, se vocês quiserem... Tá certo, ó. Você tá vendo que ele verifica que você mudou o cara? E já disse pra você que você tem que republicar a brincadeira? Tá vendo? E aí, eu acho que só apertando isso aqui, né? Seleciona o servidor, é isso? Aqui em cima? Aqui. Vamos ver. Sincronizou. Beleza. Então, já tô com a nova versão do componente. Agora, vamos fazer o cliente. Certo? Então, o cliente remoto aqui... Tá? É o app... 02... Estatístico. Tá? Então, o app 02 estatístico, que ele é remoto, tá certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a mesma coisa que eu tinha no app 01 estatístico. Tá? Então, eu vou copiar esse cara aqui. Né? Toda a lógica do estatístico eu vou copiar pra cá. Tá? Só que agora... Novamente, pra instanciar o componente... E aí, eu já vou roubar isso do outro. Né? Pra instanciar o componente... Eu vou usar essa mesma estratégia aqui, ó. Eu vou usar essas linhas aqui, onde eu instalo... Então, a única coisa que muda... É o momento que eu instancio o componente. Né? Que eu vou chamar o componente remoto. Esse aqui eu acho que foi o que eu copiei. Certo. Então, nessa hora de instanciar o componente aqui... Eu vou substituir por aquelas duas linhas... Onde eu chamo... E aqui o nome dele vai ser estatístico. Dino estatístico. Certo? Bom... O que que ele não... Ah, é porque a interface aqui é Dino estatístico remoto. Não tem o lote. É a interface do outro. Certo? Tem que importar ela. Beleza. O que que ele tem que tá reclamando? Ah, reception. Eu não trouxe reception. Ah, eu não trouxe o try reception. Que droga. Pronto. Pronto. Então... Eu trouxe todo o cara remoto pra cá. Certo? Vou rodar aqui agora. Certo? 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 E ele funcionou. E ele funcionou. Tá vendo? Então, eu basicamente peguei os componentes e transformei em componentes remotos. Tá? Bom... Agora, eu vou mostrar um outro exemplo no modo fast, ele já tá pronto, eu só vou mostrar ele funcionando, tá certo? Porque aí a gente vai começar a ver uma outra... um contexto mais amplo do uso de Enterprise Java Beans. De Java Beans e Enterprise Java Beans dentro desse contexto que eu mostrei pra vocês. Então, vamos lá. A gente vai abrir aqui agora. A gente vai fazer assim, ó. Eu já vou abrir um outro que eu já tinha aqui pronto, tá certo? É a mesma coisa que aquele. Eu tenho o Java to Learn e o Java to Learn Client. Eu vou ver se eu publico isso no GitHub. Eu não coloquei dentro do outro porque eu acho que ele tem configurações específicas porque eu tenho aquele Java to Learn, né? Mas eu não sei se vai ficar bom eu colocar isso lá dentro. Tá? Eu acho que eu vou ter que criar um negócio separado e aí eu aviso vocês. Então, nesse Java to Learn eu tenho aqui, ó. De um lado, eu tenho um peixe. Certo? Presta atenção nesse peixe que ele vai aparecer depois de novo. Então, olha só. Esse peixe... Ele é um peixe assim, ó. Tá vendo? Desenhado na base do caractere. E ele vai sendo alimentado. Ele começa com a idade de 1. Certo? E aí... É... Eu tenho o método Get e o método 7. Certo? Get 7 Age. Tudo bem? Tá? E eu tenho o método FishImage. O que que o método FishImage faz? Ele... É... Pergunta qual é a imagem do peixe. Aí o método FishImage vai ver o tamanho do peixe. Se for 1, 2 ou 3... Ou o Default. Tá certo? E vai retornar para o cliente a imagem do peixe correspondente. Na forma de caractere. Tudo bem? E tem o método Grow. Que é para o peixe crescer. Se a idade for menor do que 3... Porque esse peixe só cresce até 3. Tá? Se ele for menor do que 3... Ele acrescenta 1. Nada de mais. Então esse é o peixe. E esse é o Remote. O Remote... Ele tem esses métodos. O Get Age. O Set Age. O FishImage. E o Grow. Tá certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. A gente vai fazer um exercício. Mas esse exercício não pode demorar mais do que 5 minutos. Tá certo? Senão a gente não consegue terminar. O que vocês vão fazer nesse exercício? Não é usando Remote. Vocês vão considerar Java comum. Java normal. No Java normal. Eu quero que vocês criem o peixe. Tá? E vocês façam ele crescer. 3 vezes. Tá? Vai dar 3 crescimentos nele. 3 grosos. Tá certo? Então a classe é Fish. E essa é a interface. Tá? Você não precisa criar o main. Nem nada não. Bota só os comandos Java. Assim. Pra declarar. Instanciar o objeto. E fazer o peixe crescer 3 vezes. Certo? Só. Só os main. Tá? Senão você não vai perder muito tempo. Na mesma folha do outro. Na mesma folha do outro. Esse aqui é o cliente. O cliente. Tá. Tá. Tchau. 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 Tchau.